A Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando que somente na gestão Arthur Lira nós já temos 50 pedidos de impeachment protocolados contra Bolsonaro. É um recorde isso. E se você somar com os mais de 60 pedidos que o Rodrigo Maia recebeu lá atrás, Bolsonaro tem aproximadamente 120 pedidos de impeachment nas costas. É um recorde. Nunca antes na história desse país um presidente recebeu tantos pedidos de impeachment como Bolsonaro recebe. É quase aí um por dia praticamente. Mas o que isso muda? Na verdade, não muda muita coisa. Porque o Arthur Lira já sinalizou que não vai aceitar nenhum pedido de impeachment, pelo menos nesse momento. E como que fica então toda essa situação? Nós temos que entender o que está sendo colocado na mesa, nós temos que entender a jogada e eu vou tentar clarear para vocês. Paralelo aos pedidos de impeachment que vão se avolumando dentro do gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, nós temos a CPI da Covid que está sendo tocada pelos senadores e vai começar agora na próxima semana. Essa foi uma CPI protocolada pelo Senado. Foi o Randolfe Rodrigues, senador da rede, que fez o pedido para o Rodrigo Pacheco. O pedido foi aceito e agora a CPI está instalada. Não é uma CPI para investigar crimes de corrupção, mas sim a responsabilidade do presidente da República na pandemia, se ele agiu de modo intencional para que as pessoas se contaminassem com o vírus. Essa é a questão da CPI. E é muito possível, vendo a chuva de provas, e o Bolsonaro está criando provas todos os dias, né? Então ele está jogando na cara da CPI provas diárias dos crimes que ele está cometendo, como promover e propagar tratamento que não tem eficácia para a Covid-19, as vacinas que ele deixou de comprar e várias outras coisas. Então não vai sair dessa CPI como resultado um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. E vai ser um pedido grande como resultado dessa CPI. Esse pedido não tem como o Arthur Lira recusar. Não vai ter jeito. Ele vai ter que aceitar. E aí que está a questão. Mas a CPI, ela está sendo feita pelo Senado, pelos senadores. Foi pedida pelos senadores. Os senadores que vão investigar, vão avaliar, vão colher os depoimentos. Enquanto o Senado fica fazendo a CPI, mostrando para a sociedade que eles estão se mobilizando, os senadores estão se mobilizando, lembrando que no ano que vem tem ano de eleição, o que os deputados estão fazendo. O poder legislativo, ele é composto pelo Senado e pelo Congresso. Pela Câmara dos Deputados. Os senadores, eles são hierarquicamente superiores aos deputados. Isso a gente sabe, é muito mais nobre você ser senador do que você ser deputado. E há sempre uma invejinha entre as duas casas. Os deputados olham para os senadores e acabam enxergando o movimento. Então o que o Congresso, a Câmara dos Deputados precisa fazer? Mostrar movimento também. Então eles fazem movimento protocolando pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E o Arthur Lira não tem obrigação de avaliar nenhum. Ele foi inclusive pressionado pelo STF a fazer isso, mas ele disse que na Constituição não há qualquer prazo para ele avaliar os pedidos. Então ele continua recebendo. E aquele super pedido, suprapartidário do Frota, do PT, do PDT, de partidos de direita, partidos de esquerda, que vai ser protocolado muito em breve, também vai ser arquivado. Porque não basta, pessoal, você... Vou fazer aqui até uma anedota. Não basta você, bela moçoila, chegar para aquele seu belo moçoilo, seu namorado, e falar assim para ele, quer casar comigo? E o rapaz falar, sim, quero. Não basta isso. Você não pode ser igual a Carla Dias, Arthur Piccoli de Conduru, você aceita ser meu parceiro na vida e no jogo, e ele, tamo junto. Não adianta. Porque o cara falar, sim, não faz dele seu marido instantaneamente. Tem que ter todo um processo. Processo chato, porque você vai ter que ver convite, você vai ter que ver vestido, você vai ter que cortar da lista aqueles seus parentes chatos que você não quer convidar, ou aqueles seus parentes chatos que vão ter que estar no seu casamento, fazer lista de presente, aí tem que chamar padrinho. É burocrático, é um processo. E a mesma coisa com os pedidos de impeachment. Não basta você protocolar um pedido. Você tem que trabalhar por ele. E o que eu estou dizendo trabalhar por ele? É conversar com a população. É fazer live em favor do impeachment. É fazer um fórum em favor do impeachment. É você de fato articular. E eu não estou dizendo que é necessário ter povo na rua. Gente, povo na rua pra impeachment é um negócio tão demodê. É um negócio mais tão demodê. É old fashion. É igual você querer usar o Orkut hoje em dia. Não dá. Tudo hoje é feito virtualmente. Tudo. Você faz compra, você namora, você paquera, você faz tudo virtualmente. Por que o pedido de impeachment e as manifestações precisam ser feitas na rua? Não tem necessidade disso. Então se a oposição quiser de fato que os pedidos de impeachment prosperem e se ela quiser mostrar serviço principalmente aos deputados vendo que a CPI vai começar na próxima semana e isso é algo do Congresso é preciso articular. Tem que cumprir todo o processo. Não basta entregar na mão do Arthur Lira e esperar a boa vontade dele. Se ele não for pressionado, não adianta. Não vai ter pedido de impeachment. Ah, tá vendo. Não vai ter processo de impeachment. Ah, tá vendo. Ah, melhor. O Baleia Rossi. Ia ser a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. O que precisa ser feito é a mobilização por parte da oposição e isso não tem ocorrido conforme o necessário. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e também me siga no Twitter. É arroba Profileo Oficial. O Baleia Rossi.